ó ó ó bolinha, ó neguinho, neguinho, lá neguinho ó, lá neguinho ó neguinho, ê todo contente comendo o osso amorzinha, todo contente comendo o osso para, você estava partindo ela ó, lá ó, ai meu dedo bolinha, pegou foi meu dedo bolinha ê bolinha, você pegou foi meu dedo bolinha gosta de comer os ossinhos de frango, né bolinha, cadê o neguinho acabou, acabou acabou bolinha, acabou acabou bolinha, acabou bolinha acabou bolinha, acabou cadê o fiotinho da bolinha, cadê o fiotinho da bolinha, cadê cadê mãe, cadê o fiotinho da bolinha, cadê o fiotinho da bolinha ê bolinha sem vergonha ô meu dedo do céu bolinha ê bolinha, amanhã a gente toma um banho amanhã a bolinha vai tomar um banho ê bolinha olha lá o ciumento agora a bolinha não deixa eu fazer nada cadê o fiotinho da bolinha olha, olha Romeu, não briga ai bolinha ai bolinha vai deitar Romeu ai gente gente, que bolinha sem vergonha Romeu Romeu, vai deitar olha o Romeu brigando com o neguinho porque o neguinho veio aqui dentro Romeu é embaçado e a bolinha só pulando pula a bolinha pula aqui bolinha pula aqui bolinha vem olha aqui bolinha cadê a bolinha essa bolinha fogueteira gente olha você quer ver ela a gente vai andando e ela vai parando na frente tchau bolinha tchau bolinha tchau 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 bolinha olha o fogo olha o fogo olha a alegria meu Deus do céu que alegria que essa bolinha tá que alegria que essa bolinha tá gente ê bolinha Romeu Romeu vai deitar vai neguinho agora sair dali é só piseira só briga tá bom né bolinha tchau 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 tchau